A 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Inteligência Artificial para a região Tocantina. Que maravilha! Mais uma vez a UEMA-SU mostrando aí para todo o Brasil, para todo mundo, e que está trabalhando, que está fazendo alguma coisa pelo social também. A UEMA-SU resolveu fazer essa Semana de Ciência e Tecnologia através da rádio. Então, a rádio também, a rádio Açaí FM está transmitindo, nós estamos transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram. Instagram, TV Açaí FM, é pelo Instagram, você pode ver pelo Instagram também, TV Açaí FM. E você pode ver também pelo Facebook, Hernando Timóteo, mas isso aí acho que você, não sei se vai conseguir. O Facebook que nós começamos era Açaí do Timóteo, esse foi bloqueado. Alguma coisa aconteceu, não sei o que foi, eles me bloquearam por 72 horas, mas isso não interessa. Eu disse, por que não? Qual o problema? Se eles me bloquearam, eu tenho que dizer para o povo. Ô Mauro, o que é que tu acha, Mauro? Não tem que falar não? Porque nós estávamos todo mundo assistindo pelo Facebook, mas de repente me bloqueia. Alguma coisa eu já aprontei com ele lá. O que é que tu acha? Boa tarde, meu amigo Mauro, tudo bem? Está me ouvindo? Boa tarde. Realmente, estou ouvindo bem sim. Estou percebendo que está uma diferença aí entre... É bem interferência magnética. Eu estou te ouvindo perfeitamente bem. Vai dar uma diferença, um delay, né? Eu também estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem. Ótimo. Você é professor da UEMA Sul também? Não é isso? Sim. Qual é a sua área, professor? Também física, eu trabalho com a parte de simulação computacional, mais precisamente com sistemas nanoscópicos, tamanho nano. É uma linguagem para nós aqui, para o nosso público, como eu falei com o Diego. Diego, é uma linguagem que os professores falam na sala de aula, é totalmente diferente do que o público aqui, aquelas pessoas que não entendem nada de sair, que não estudam, que não praticaram, não frequentaram a escola, é que estão leigos, são leigos. É um negócio meio complicado para a gente. Então, é essa a intenção nossa, era traduzir um pouco essa linguagem de vocês, professores, alunos, para as pessoas que estão em casa, que estão no rádio agora, ouvir. Qual é a coisa principal que você... É computação também? É computação? Exatamente. A gente faz uso do computador para fazer alguns cálculos com sistemas, a nível atômico mesmo. Então, a gente trabalha com sistemas, com certo número de átomos, e esses cálculos não podem ser feitos manualmente, né? Sei. Porque leva muito tempo. Então, a gente faz uso de programas de computador para poder fazer esses cálculos que a gente não consegue fazer. Levaria muito tempo para fazer, na verdade. E aí, para a gente dar uma ideia mais precisa, né? Na casa de anos, né? Então, eu sozinho, ou eu mais um amigo, levaria anos para fazer. O computador leva meses, ou às vezes dias. Eu estou entendendo. O papel do computador é fazer o que a gente não consegue. Eu estou entendendo. O computador hoje, ele já faz em 3D, como é que é? Ele faz, se manda para uma impressora em 3D, ele já fabrica um negócio ali em 3D. Ele já fabrica, eu tenho material, já fabrica alguma coisa em 3D. Então, é uma possibilidade da inteligência artificial que serve para toda a comunidade. Uma coisa que nós vivemos no meio de inteligência, mas não sabemos aplicar aquela inteligência para que nós possamos usufruir daquilo ali. É isso? Então, já tem o computador que já nos proporciona muita coisa que a gente não podia fazer, seja o computador faz, como é que é? Explica para nós, é melhor, para a gente. A maior parte das pessoas se preocupa em usar a tecnologia. Então, nós estamos nos transformando em mais usuários do que desenvolvedores de tecnologia. Então, a programação, ela tem um papel fundamental, tanto na nossa vida, né? Porque redes sociais, uma série de aplicativos que a gente tem nos nossos celulares e programas que a gente usa nos nossos computadores, eles são desenvolvidos por outras pessoas. Então, a gente tem uma máxima na programação, que é o computador é burro. Ou seja, se a gente não der uma instrução para ele fazer alguma coisa, ele não sabe fazer aquilo. Ele não sabe fazer isso e você não mandar para ele. Os programas de computador e a programação têm esse papel. Então, o computador, ele está ali, o computador é burro, não adianta que ele é burro, ele não entende nada. Agora, se você mandar, organizar e falar para ele, eu quero que você faça isso, 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 ele faz. Não é isso? Isso, exatamente. Até mais do que isso, eu ensino ele a fazer o que eu estou mandando. Então, o computador não sabe somar se eu não ensinar ele a somar. É, se você não der um comando para ele. Os programas são isso. É, os programas são isso, são instruções. Eu digo para o computador. O que a gente vê no final já é o uso daquilo que eu ensinei o computador a fazer. Certo. Por exemplo, a pessoa usa o computador hoje, mas para o Facebook, para o WhatsApp, para fazer algum trabalho escolar, aquela coisa toda. Mas o computador tem milhões e milhões de funções, mas que você não tem capacidade de mandar esse computador fazer, porque você também não sabe. É, por exemplo, o cara lá de São Luís criou o aplicativo de você se juntar ao Brasil todo, a nossa região do Maranhão aqui, Maranhão do Sul, comprar ração para peixe. Ele criou o aplicativo para você que está em casa lá na fazenda, todo mundo tem computador nas suas fazendas, tem internet. Ele pode comprar bem mais barato se for para aquele aplicativo que ele criou. É o aplicativo que ele criou o aplicativo, ele criou o sistema lá de você comprar, todo mundo comprar, e vai receber no lugar certo, na hora certa, como pagar, tudo. Ele criou, então as pessoas têm como criar várias coisas através do computador, só que ele também é burro, não consegue criar. É isso que eu digo, eu também, eu sou um jumento indo para a igreja, mesmo que está um jumento indo para a igreja, eu entro no computador, não consigo entender nada. Mas ele, ele está aí, esse aí é o lançamento do aplicativo Lockfish, foi feito lá em São Luís, o pessoal de São Luís, que fizeram, esqueço aqui o nome, eu sou ruim para decorar o nome de pessoas, o meu pai. Me ajuda aí, o Diego. Então ele criou, tá bom meu filho, ele criou e está aí, e está trabalhando. Então, nós temos que dar o comando para o computador para que ele possa responder e fazer, não é isso? Exatamente. E a função do professor qual é? A sua função, professor Mauro? Tá, a gente tem desenvolvido trabalhos voltados para uso de um tipo de estrutura nova, nova sim, nos parâmetros científicos, porque ela já é conhecida desde 1992. Sim. E desde lá até aqui, a gente tem sido estudada essa estrutura para poder a gente alcançar o número de aplicações maior com essa estrutura. O nome dela é Nanotubo, aí especificamente a gente fala hoje sobre o Nanotubo de Carbono, que foi o primeiro a ser descoberto. Lá em 1991, na verdade. Sei, sei, sei. Então, a gente tem feito, na Uemassu, especificamente, estudos com essa estrutura, usando o que a gente chama de simulação computacional. A Uemassu hoje está preparada para formar doutores de toda a região do Maranhão do Sul, não é isso? A ideia era tentar ajudar o Timoteo a fazer alguma pergunta, porque os temas que estamos discutindo aqui são um pouco difíceis. É muito além do meu conhecimento. Eu sou igualzinho um jumento olhando para a igreja. Eu posso ajudar também. É a mesma coisa um jumento olhando para a igreja. O que eu estou vendo aqui é a mesma coisa. A primeira pergunta que você podia fazer é o que é nano, né? O que é nano, né? O que é isso de nano, né? Uma das primeiras perguntas seria essa, né? Por que nano? Uma outra pergunta seria o carbono, né? É aquele carbono que está formando os diamantes, né? Os diamantes, os diamantes que são aquelas joias que utilizam as mulheres, né? Que elas gostam muito disso, né? Sim. Eles são formados de carbono. Então, como o professor disse, né? Nanotubos de carbono, né? Eu gostaria de perguntar para meu colega, como que se formaria um nanotubo? Como se forma um nanotubo de carbono? Como se forma um brilhante do carbono? Ou não? É, como que se construiu um nanotubo, né? Todos conhecemos o que é um tubo, e o carbono é aquele carbono que está nos diamantes, né? É. Então, como se formaria um nanotubo de carbono? Você entendeu a pergunta, professor? Sim, entendi perfeitamente. Pô, diga para nós aí, destrinche. É assim. O que a gente tem é que a matéria é formada por átomos. Então, átomos, até na Grécia Antiga, e na verdade, até a física, a gente chama de física moderna, era conhecido como a menor unidade da matéria. Então, os átomos funcionam como se fossem um tijolo em uma parede. Você junta tijolos e formam uma parede. Só que você não apenas empilha tijolos. Você não consegue formar uma parede empilhando tijolos. Você precisa do cimento, né? Aquela construção de massa, areia, cimento e água, para que você possa ligar esses tijolos. Então, os tijolos funcionam como os átomos na matéria. E quando eu digo matéria, eu falo de tudo que existe. Então, você tem vários tipos de tijolos, que são os átomos diferentes. E o cimento com areia e água funciona como uma ligação química. É o que une esses átomos para formar o que a gente chama de matéria. Então, aí como o César falou muito bem, você tem aí o carbono. O carbono, uma característica interessante, porque você só com átomos de carbono, dependendo da forma que eles se ligam, esses átomos vão ser conectados. Você tem estruturas com propriedades completamente diferentes. Ele falou do diamante, né? Que é apreciado aí pelas mulheres. E o grafite, por exemplo. Se a gente comparar essas duas estruturas, os dois são feitos só de carbono. Só que tem propriedades completamente diferentes. O que que fez isso ser diferente? O tipo de ligação que foi feito entre os átomos. Entre esses átomos de carbono. E aí, esse tipo de ligação, ele depende basicamente das condições em que essa estrutura foi montada. O diamante, por exemplo, ele precisa para a sua formação de altas temperaturas e altas pressões. Já o grafite que a gente usa para escrever, ele não precisa disso tudo. Basta eu realmente juntar átomos de carbono à pressão atmosférica, por exemplo. Que a pressão que a gente tem aqui, onde a gente tem, mais ou menos, onde a gente vive, né? Não chega a ser a pressão atmosférica, porque a gente está com a altitude um pouco maior. Mas você não precisa de altas temperaturas e altas pressões para formar o grafite. Já o diamante, não. O diamante precisa de uma pressão maior e uma temperatura maior. Exatamente. Exatamente. Então, o nanotubo é também uma dessas estruturas que é formada pela ligação de átomos de carbono. Só carbono. Só que aí existem condições também para a formação desse tipo de estrutura. Só para você ter uma ideia, essas estruturas não ocorrem de forma natural. Ou seja, você não vai encontrar nanotubos de carbono produzidos pela natureza. Sim. A primeira vez que eles foram descobertos, eles foram descobertos num outro experimento que um grupo de pesquisa estava fazendo para melhorar eletrodos de carbono. E aí eles, analisando os eletrodos com o microscópio, que a gente chama de microscópio de força atômica. É um microscópio um pouco diferente desse que os professores da biologia utilizam, por exemplo, para ver vírus, para ver bactérias. E aí eles viram, perceberam essa estrutura, esses nanotubos, nesses eletrodos de carbono. Você pode me perguntar o que é esse eletrodo. É uma partilha pequenininha de carbono. Imagina uma partilha do tamanho do seu dedo, por exemplo. Não da ponta do dedo apenas, da última falange. Então, eles perceberam essas estruturas lá. Esses tubos. Para a gente tentar enxergar eles um pouquinho, eu vou fazer uma comparação com uma coisa que é muito comum na zona rural. Aquelas telas de galinheiro. Certo. Sim. Pois é. Você tem aquelas telas, né? Certo. Se você olhar, elas têm um formato geográfico. Tem vários desenhos que se formam, né? Você amarra aquilo ali, aquela estrutura. Então, imagina uma folha daquela enrolada na forma de tubo. É. Então, o nanotubo de carbono é muito parecido com aquilo ali. Ele tem aqueles desenhos hexagonais da tela do galinheiro. E aí, se a gente for olhar para a tela, você, cada nó, que é, em cada região onde tem um nó, no início e no fim do nó, porque ele é maior, ele tem um tamanho, né? Então, você bota um átomo de carbono. Você pode pensar um átomo de carbono como se fosse uma miçanga, uma bolinha. em cada pontinha daquela, de nó, no início e no fim do nó. Se você fizer isso, você vai ter aquela estrutura da tela do galinheiro enrolada, cheia de bolinhas, do começo ao fim. Então, cada bolinha dessa vai ser um átomo de carbono. E assim é formado o nanotubo, né? Assim, a gente consegue visualizar, na verdade. E o que é interessante é o número de aplicações que essa estrutura pode ter. Então, essa estrutura, na forma de tubo, a primeira coisa que você poderia pensar é um fio. Né? Exato. Então, se ele parece, se ele parece um tubo, né? É. Parece, se eu pegar uma estrutura longa, ele vai parecer com um fio, porque ele é... Exato, um fio. Ele é bem fininho. É verdade. Então, uma das primeiras aplicações que pensaram para os nanotubos de carbono, é justamente como fios. A gente tem os equipamentos eletrônicos, celular, computador, todos diminuindo de tamanho, né? Cada vez mais. É verdade. Consequentemente, você tem que fazer componentes menores. Né? Então, a tendência é você continuar diminuindo as coisas. É. Logo, logo, vai ser os computadores que vão fazer. Porque o ser humano não tem condição de pegar com a chavezinha e fazer aquele negócio tem que ser feito com o computador também. Exatamente. É o computador fazendo computador. É. Não é isso? É. De certo modo, né? É, porque você... Você tem com o comando do homem. Com o comando do homem. É. É. Você vai ter equipamentos industriais capazes de fazer isso. É verdade. A primeira dificuldade para aplicar, para fazer isso que eu estou falando para vocês, é a construção de alguma coisa, né? Que é justamente a passagem da ciência para a tecnologia. É. A primeira dificuldade é a construção, é a síntese dessa estrutura em larga escala, né? Na escala industrial. É verdade. Esse é o primeiro desafio. Tá certo. Tá certo. E isso já... Isso aqui no Brasil já está sendo conseguido. Já, né? É. Já tem máquina fazendo operação. Existem grandes centros de pesquisa. Já tem máquina também fazendo operação em pessoas. Né? Pois é, exatamente. Então, tá certo. Professor, eu estou gostando da sua explicação, o professor fez uma pergunta muito boa aqui também. Nós já estamos praticamente encerrando a nossa programação, certo? Eu agradeço demais. Você tem alguma coisa a esclarecer mais? Se quiser esclarecer, pode esclarecer. Você tem três minutos aí, dá para esclarecer alguma coisa? Não, só quero agradecer a oportunidade e parabenizar pelo espaço que você está disponibilizando no seu programa, para que a ciência seja um pouco mais divulgada, né? E a universidade seja mais conhecida também. Tá certo. Eu agradeço a todos vocês. Eu agradeço o pessoal da Uemassu, a direção da Uemassu, que foi inovação. Essa pandemia deu até... Olha, tá todo mundo parado aí, numa boa, entrando e ensaiando, todo mundo parado. Bora dar uma revolta, aí vira a volta aí. Bora mandar uma doença para todo mundo aí, porque querem ver se eles não se inventam. Tem que se reinventar. Aí vieram aqui na rádio, rapaz, o negócio de ninguém pode se juntar, bora fazer aqui videoconferência aí. E todo mundo fazendo isso aí, e o povo é adaptável, né? O homem é adaptável. Eu estava falando com o professor agora em aqui, o homem sai do calor de 42 graus, chega lá em São Paulo, ou no Alasca, lá com 50 graus mais de zero, e se adapta. Tranquilamente, o organismo se adapta, né? É, então isso é muito importante. Agora, o cara fica no anonimato, fica parado, quietinho, sem fazer nada. Só o dia é aquela mesma coisa. Então, para fazer uma reviravolta. Bora do isso aí, um bocado de jeito, porque eu quero ver se os cabelos começam a se virar, fazer as coisas diferentes. E nós estamos reinventando também. Professor, muito obrigado aí, tá bom, professor? Eu que agradeço. Ok. Obrigado aqui ao nosso professor também. Obrigado a você. Obrigado ao Diego. Vamos aqui, mais uma vez. É a 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Inteligência Artificial na região Tocantina, para a região Tocantina. Começou ontem e vai até sexta-feira, essa nossa palestra aqui, Pira Rádio ACFM. Então, vocês... Eu tenho certeza que não está funcionando, não. Eu tenho certeza que não botou para carregar, porque já era para alguém ter ligado aqui, para pedir pergunta para a gente aqui. Vai, cabular o Zé de Souza, não tem gente para ti, não. Quero agradecer a todos vocês e amanhã, às 4 horas da tarde, nós teremos novamente com mais outros professores para fazer a demonstração sobre ciência, a ciência, a tecnologia e a possibilidade...